A primeira vez que eu ouvi falar dessa lenda foi em março de 2020, quando me chamaram pra fazer esse documentário pra aquela merda daquele Integra Poli. Mas então, algo me chamou minha atenção, e eu percebi que as vias da verdade nem sempre são retas, mas às vezes também, elas são curvas. Então, quando me contaram isso, eu realmente não acreditei. Eu achei que era total mentira, sabe? Só que aí se passaram uma, duas, três semanas que eu não via mais ele. E aí, um dia que eu não tava exatamente aqui, ele veio. Veio até mim. Eu não acreditava, sabe? Mas eu sentia que de alguma forma ele tava falando comigo. E aí eu plantei pra ele, Joel, é você mesmo? E ele só respondeu. Então... Eu soube o que era verdade. Hoje eu não tenho mais dúvida. Se você é jubilado na USP, você vai virar um cachorro da fé. Sabe, as pessoas julgam a gente, mas não é fácil você ver um amigo preso no corpo de um bicho. Eu não tô entendendo. Ele tá dentro de mim. E Maria não está sozinha. Muitos alunos da USP hoje, acreditam que seus amigos jubilados viraram cachorros. E não só cachorros, capivaras e aranhas também. E... Opa, tudo bom? Tudo bem? De boa. Ei, cerveja? Sim, meus amigos. Quando que você descobriu? Então, na verdade, eu nem descobri. Foi quando eu olhei aquela capivara, olhando sozinha pro paraíso, olhando os pássaros. Eles iam nada mais que a liberdade, eu sabia que era mesmo que eu naquela hora. Quando é que você veio? Sempre, se for? Eu venho aqui todo dia. Eu só evito de quarta-feira, porque eu tenho comércio com mentor. Então é o dia que eu não posso, por causa do outro dia, né? Porque é cada vez mais próximo do canal. E o seu vitor sabe que você continua vindo aqui, falando dele e tal? Sabe, sabe sim. Eu conto tudo pra ele. Ele acha, inclusive, que pode até ser bom, porque eu posso acabar me inspirando na situação que meus amigos e acabar evitando isso pra mim mesmo, sabe? Mas eu fico sempre muito reflexivo. E você se comunica com as capivaras? Ah, sim, claro. Eu sempre tento me comunicar com elas. E como é que funciona essa comunicação? Então, normalmente... É, obviamente, na verdade, elas não falam, né? Eu acho que é uma regra da USP. Mas eu sempre tento pegar alguns sinais que elas passam, algumas piscadas com informação, eu sempre tento anotar pra entender o que elas estão querendo dizer comigo. Ah, bem legal. É, bem legal. Vocês se entendem bem, então? Ela piscou pela segunda vez em 23 minutos. Deve ser um mais, isso aí. Vou anotar. Pode sair por aí. Obrigado, meu. Até amanhã. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Então é isso. Obrigado, viu? Obrigado a você por ter me entrevistado, por ter dado atenção pros meus amigos. Eles acham que eles ficaram bem felizes hoje com toda essa... É, imagino. Mas seu depoimento realmente foi muito importante pra gente. Beleza, obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, a gente geralmente fica por aqui, tipo, se não dá uma olhada... Ai! Que? Não! O que você fez? Seu desgraçado! Robson! Robson, fala comigo, Robson! Não! 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 O que você fez, velho? O que você fez, velho? O que você fez, velho? Sério? Ele ainda tá ali. Sim, ele tá há um tempo já. Deixei você aí quieto mesmo. Depois de muita pesquisa e entrevistas, não concluímos nada. Porém, é uma coisa certa. A vida tem curvas, e nunca vimos um jubilado da USP em forma humana. A... Tchau, Tchau!